Que tal começar a trabalhar com vendas de óculos, hein? Já pensou em trabalhar com esse segmento que é tão lucrativo e encanta as pessoas do Brasil inteiro? Seja no calor, seja no frio, seja numa cidade que venta muito, seja numa cidade aí que há muita luminosidade. Óculos é uma mercadoria muito boa para trabalhar com vendas e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo, porque nós estamos em um desafio de 30 dias para prosperar com vendas e esse é o vídeo de número 25. É o vídeo onde nós vamos falar sobre todo tipo de óculos para você ganhar dinheiro com venda por conta própria, porque se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro e eu sou o assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está aqui comigo assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É o seu canal de empreendedorismo, onde eu pego na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro trabalhando por conta própria com mercadorias lucrativas. E esse tipo de segmento que nós vamos falar hoje, pessoal, que são os óculos, eles não poderiam ficar de fora, porque é um tipo de mercadoria que vende bastante, tem um preço muito baixo para você comprar no atacado e você revender na sua cidade. Ainda vou dar algumas dicas aí de como você pode vender para levantar dinheiro rápido com esse tipo de mercadoria, que na minha opinião, para quem está precisando e está arrochado, está apertado, está precisando de pagar boleto e está com dificuldade de sair das contas, é uma mercadoria que você sai na rua vendendo e quando chega 5 horas da tarde você já está com dinheiro no bolso, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, assim como outros produtos, que eu até mencionei aqui durante esse desafio de 30 dias, tem determinados tipos de mercadorias que não são fabricados no Brasil. Ainda que possa ter uma fábrica aqui, outra ali, outra lá, a gente não tem uma cidade que é polo, uma cidade assim, vai ali tal cidade que lá é polo dos óculos. Então, se você souber aqui no Brasil, comenta para mim aqui embaixo que eu também vou querer saber e de repente eu posso até ir lá pessoalmente para ver os fornecedores cadastrar todo mundo. O que acontece é que existem alguns tipos de óculos que eles são fabricados sob receita médica. Então, esses óculos aí sim, eles já são industrializados, já tem a fábrica certinha, que fabrica para pessoas específicas que possam ter algum grau ali debilitado e aí sim ela possa comprar óculos de alguma ou outra fábrica específica no Brasil. Agora, o que acontece é que na maioria das vezes, esse produto vem de outros países, eles são produtos importados. Consequentemente, você só consegue comprar em distribuições. Então, no caso, não vai haver uma fábrica para você, ah, quero um contato de uma fábrica de óculos para eu comprar 50, quero um contato de uma fábrica de óculos para eu comprar 100. Não é assim, você vai ser sempre a acesso ao distribuidor, aquela pessoa que compra da fábrica de outro país e traz para o Brasil para poder revender. E assim, você acaba sendo refém do preço que ele estiver vendendo. Só que, no entanto, ainda assim, é um produto que tem preços incríveis que eu vou contar para vocês aqui, que você não vai acreditar. Você consegue comprar óculos no atacado, obviamente, depende até da quantidade que você vai comprar, porque se você comprar uma quantidade mais alta, você negocia com o fornecedor e ele consegue fazer um preço mais baixo. Obviamente, se você comprar pouca quantidade, ele não consegue dar tanto desconto assim. Mas o fato é que você consegue comprar óculos escuros, dependendo da variação, a partir de R$ 4,50, a partir de R$ 4,50, R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10, você já encontra muitos óculos infantis, óculos femininos, óculos masculinos, juvenis também, para que você já possa começar a vender. E para partir ali de R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 15,00, R$ 18,00, R$ 20,00, você já começa a encontrar aqueles óculos primeira linha, que tem uma qualidade já bacana. Então, esses são mais ou menos os preços que você consegue comprar óculos excelentes de qualidade de primeira linha, que já é um nível melhor do que os mais básicos, né? Ali de R$ 7,00, de R$ 8,00. Então, os primeiras linha você já acha de R$ 10,00, de R$ 12,00, de R$ 15,00. E agora, aquela pessoa que é mais exigente, que já quer um óculos já premium, já na qualidade mais surreal, aí já começa a ter de muitos outros preços. Aí já tem de R$ 25,00, de R$ 30,00, R$ 35,00, R$ 40,00, R$ 50,00. Isso depende muito, porque no mercado, você encontra óculos de todos os preços. Encontra óculos de R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00, R$ 600,00, de todos os preços, dependendo da utilidade da marca de cada um deles, né? Às vezes, muitos óculos aí, tem uma... Às vezes, até por prescrição médica. Então, por isso que, às vezes, pode valer de vários preços, de R$ 200,00, R$ 300,00. E muitas marcas consolidadas no mercado vendem a R$ 700,00, R$ 800,00 e por aí vai. Mas o ponto é que, às vezes, se você estiver precisando de uma renda extra, estiver precisando aí simplesmente fazer uma graninha para, quem sabe, você poder salvar umas contas ou, às vezes, até mesmo aumentar o seu negócio, então, óculos é muito bom você trabalhar, porque você vai comprar ali de R$ 5,00, vender por R$ 10,00, por R$ 15,00, compra de R$ 8,00, de R$ 10,00, vende por R$ 20,00, R$ 25,00, compra de R$ 10,00, de R$ 12,00, para vender por R$ 30,00, R$ 35,00 e por aí vai. Depende da sua região, depende muito do seu público-alvo, porque tem pessoas que moram perto da praia, então, morando perto da praia, você pode comprar um óculos ali de R$ 10,00, de R$ 15,00 e vender, quem sabe, a R$ 35,00, R$ 40,00, às vezes, até R$ 50,00. Às vezes, você mora num lugar mais turístico, você pode comprar uns óculos ali de R$ 20,00, R$ 25,00, vender a, quem sabe, R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 80,00 e por aí vai. Da mesma forma, se, às vezes, você mora num lugar bem povão, bem comercial, você pode comprar ali de R$ 5,00, de R$ 7,00, de R$ 10,00 e vender por R$ 20,00, por R$ 25,00, por R$ 30,00. O lucro é você que escolhe, de acordo com a sua região, de acordo com o seu público-alvo, tá certo? Mas o fato é que o óculos, ele acompanha muito bem, e muita gente sai na frente quem tá vendendo, até mesmo, às vezes, a pessoa tá precisando tanto de uma renda extra, tá precisando tanto de uma grana, que no sufoco, ela monta um exopor, coloca vários óculos ali, fileirado, e sai na rua mesmo, vendendo na cara, na cara dura. Eu mesmo, há muito tempo atrás, eu passei um lapso de tempo na minha vida, que eu fui camelô, que eu também vendia. Então, eu colocava óculos assim, vendia na rua, e a pessoa passa, olha, acaba se encantando, você sempre põe um espelho ali, a pessoa acaba olhando e comprando. E, às vezes, você vende ali uns 10 óculos por dia, uns 8, 7, 10, 15 óculos, depende do seu engajamento, depende do público, do movimento que você enfrentar, você faz ali 300, 400 reais, talvez dentro de um dia, né? Então, vale muito a pena, você que quer fazer renda extra, é uma excelente mercadoria, porque não dá muito volume, você com uma mochila, você carrega ali 50 óculos, 60 óculos, e você sabendo expor, sabendo conversar com o pessoal, sabendo chegar, você vende muito. Principalmente, se você mora numa região que venta muito, ou numa região muito calorosa, que é só o dia todo, e, principalmente, região turística, você arrebenta de vender óculos. E, agora, eu quero te contar um negócio, porque, se você tem interesse em ter acesso a vários Whatsapps de fabricantes e distribuidores de vários tipos de mercadoria, eu convido você a clicar no link aqui da descrição, para você saber mais como adquirir as nossas listas de fornecedores, para você ter acesso a uma planilha de contato, que é o meu trabalho, para, quem sabe, você comprar de qualquer lugar do Brasil, e ficar tranquilo, que a mercadoria chega em você, na sua casa. Através dos meus fornecedores, você compra barato, e eles mandam por transportador ou correio, e a mercadoria chega no seu portão. E, para ter acesso à nossa lista de fornecedores, toca aqui no link da descrição, para você saber mais como adquirir, você vai ter acesso ao nosso suporte, e aí, você, com toda certeza, pode fazer contato com os melhores fornecedores de todo o Brasil. Tá legal? Então, clica no link aqui da descrição, vem falar com a gente, que eu te espero do outro lado. E eu, então, vou aproveitar essa oportunidade, e vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, coloca para mim aqui nos comentários, o que você achou do conteúdo. Você já vende óculos? Você sabia que era tão lucrativo vender assim? Coloca aqui embaixo, tem interesse em vender? Quero saber a sua opinião. Para quem sabe, a gente bater um papo aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, espero que você aproveite, para compartilhar os nossos vídeos aí, nas suas mídias sociais, e me seguir também, nas minhas outras mídias sociais, em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte, e ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí,